Música Começando pra você o Informe 13 pela Teresópolis TV. Oferecimento Piso Show e Restaurante Zebadini. Na Piso Show você pode parcelar suas compras no boleto bancário pelo ConstruCard. E Restaurante Self-Services e Abadini, o melhor da comida caseira no centro da cidade. Música Eleitores votarão em dois candidatos ao Senado este ano. O único cargo eletivo com mandato de oito anos, estabelecido na Constituição Federal, o voto para senador é o que pode ser confuso nessas eleições. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, os dois votos têm pesos iguais. Não existe prioridade em razão do eleitor votar primeiro em um e depois em outro candidato. Outro ponto importante é que não é possível votar duas vezes no mesmo candidato. Em caso de repetição, o segundo voto é automaticamente anulado. Música STF abre debate sobre o tabelamento do preço do frete. O Supremo Tribunal Federal realiza audiência pública para discutir a política de preços mínimos do transporte rodoviário de carga. A reunião foi convocada pelo ministro Luiz Fux, relator de três ações diretas de inconstitucionalidade, que questiona o tabelamento do frete. A tabela de preços mínimos foi uma das medidas estabelecidas pelo governo federal em benefício dos caminhoneiros para encerrar a paralisação do setor ocorrida em maio. Celular ganha cada vez mais espaço nas escolas. Apesar de proibido na maior parte das salas de aula do país, o uso do celular em atividades pedagógicas cresce ano a ano. Mais da metade dos professores dizem que utilizam o celular para desenvolver atividades com os alunos. A pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras mostra que o percentual de professores que utilizam o celular para desenvolver atividades com os alunos passou de 39% em 2015 para 56% em 2017. Bancos passam a aceitar boletos vencidos acima de R$ 400,00. Consumidores com boletos vencidos acima de R$ 400,00 já podem realizar o pagamento em qualquer banco. A última segunda-feira do mês de agosto é o primeiro dia último em que o processo vai funcionar em toda a rede bancária do país para esses valores. Desde março, a mesma regra já vale para boletos vencidos acima de R$ 800,00. A mudança faz parte de um calendário organizado entre a FEBRABAN, Federação Nacional dos Bancos, com instituições financeiras. Informe 13. Oferecimento Piso Show e Restaurante Zebadini. Na Piso Show você pode parcelar suas compras no boleto bancário pelo ConstruCard. E Restaurante Self-Service Zebadini. O melhor da comida caseira no centro da cidade. A Piso Show. Legenda Adriana Zanotto